E aí, estamos online aí, galera. Por favor, me digam aí se tá todo mundo me vendo e se tá todo mundo aí me escutando bem. Beleza? Queria agradecer demais aí a presença de todo mundo aí que entrou online pra dar uma nerdeada à noite nesse domingão e também fazer parte aí do meu aniversário. Todo mundo tá sabendo, então eu gosto de falar que eu tô fazendo aniversário. Deixa aí eu desligar meu áudio daqui. Beleza? Queria agradecer demais aí a presença. Maravilha, você não vai dar o som replicado, meu celular tava aqui assistindo aqui também. Mas maravilha, galerinha. Seguinte, meu, é muito bom saber que tem uma galera aí à noite disposta a aprender um pouco aí com a gente, né? Quem aí acompanhou toda essa semana de série de vídeos aí que a gente passou, por favor, escreve aí eu acompanhei, tá? Ah, e outra coisa também, né? Se vocês escutarem aí por acaso uma gritaria de criança, uns berros aí, não se assustem não. Somente quem tem três filhos num domingo à noite sabe o que que é isso. Beleza? Então, fiquem tranquilos aí. Ninguém tá morrendo desse lado aqui, não. São só as crianças brincando. Mas, brincadeiras à parte, por favor, fala aí pra mim quem que conseguiu acompanhar a série de vídeos que a gente teve durante essa semana toda aí. Foram vídeos, foram aulas ao vivo que a gente acabou fazendo. Então, pra mim é super importante saber quem que conseguiu acompanhar. Então escreve aí, eu acompanhei, caso você tenha acompanhado. Beleza? Bom, como também vocês já devem saber, né? Normalmente eu sempre espero uns 5 a 10 minutinhos, no máximo aí, pra gente começar já com o conteúdo, tá? E o conteúdo de hoje é massa demais. É um conteúdo top do top. Legal? Vocês vão ter uma boa introdução sobre um tema aí que é extremamente importante. as empresas vêm aí utilizando muito essa stack, tá? Então, são conteúdos que você realmente precisa aprender. Beleza? O Cássio falou que quase todos os vídeos. O Hernando falou boa noite. Eu acompanhei. Maravilha. O Bruno falou que pegou as gravações. Top. Show, galera. Valeu mesmo. Lembrando que amanhã a gente tem um grande lançamento também, tá? Eu não posso deixar de esquecer que amanhã cedo, quando você abrir seu e-mail, você vai ter que tomar uma decisão aí. Já tem vários alunos, várias pessoas que já tomaram e estão gostando muito delas, tá? Então, simplesmente, é o maior lançamento do ano que a gente vai fazer, tá? De qualquer forma, é muito importante vocês assistirem a essas séries de vídeo. Os vídeos saem dessa série hoje do ar. Acabando essa aula, vai dar meia-noite. Provavelmente, a gente vai tirar esses vídeos do ar. E depois a gente vai entrar na nossa página de lançamento. Beleza? Ó, o Bruno aí dando feliz aniversário. Valeu, galera. Valeu, Thales. Valeu. O Thales falou que foi corrida semana, não conseguiu acompanhar. Pena. Tenta dar uma olhada no YouTube. A gente tem algumas aulas ao vivo que a gente acabou dando. Então, vale a pena. Beleza? O Ronivaldo. Boa noite. Meus parabéns. Valeu, Ronivaldo. Cara, muito obrigado mesmo. Tô mega feliz. Eu gosto de receber parabéns. Eu acho que todo mundo gosta, né? Então, por que não, né? Fazer duas coisas que eu gosto. Dar aula e, ao mesmo tempo, receber parabéns. Então, eu acho que hoje vai ser uma live bem bacana. Obviamente que a gente não espera receber aquela super audiência e etc. Mas, de qualquer forma, o conteúdo fica gravado. Fica tudo registrado. A gente vai poder editar depois e utilizar isso de alguma forma. Legal? O Diego Duarte aí falou parabéns. Valeu. O Neverton Araújo falou parabéns, Wesley. Estou esperando, ansioso pela surpresa de amanhã. Cara, pode ficar ansioso que amanhã é o dia de... Que é o primeiro dia da sua carreira de verdade. Fica vendo. Você vai ver só que é algo fantástico que a gente tá abrindo aí pra vocês. Beleza? Galerinha, o seguinte, então. Somente pra eu mostrar pra vocês quem acabou de chegar e entender um pouco a dinâmica, tá? Daqui a pouquinho eu vou começar a dar uma aula, tá? Vai ser uma aula não muito longa, inclusive. Que eu não quero que ninguém vá dormir tarde porque tem que trabalhar amanhã. Eu também vou ter um dia super puxado amanhã. Mas, de qualquer forma, ela é uma aula... vai ser uma aula muito bem dada. De qualquer forma, tá? Ela vai ser uma aula que tem um conteúdo que não é necessariamente fácil de pegar na internet. Mas ele traz bastante coisa mastigadinha que é bem simples e bem interessante de você entender, tá? Então, como sempre, eu tô trazendo sempre uma base teórica rápida, ok? E depois eu vou fazer uma apresentação mais prática aí pra você, pra você ver o poder das coisas funcionando um pouquinho aí na prática. Legal? O Nil Werton Vargas de Araújo falou, se eu for um curso full cycle, pega aqui o meu dinheiro. Cara, fica ligado amanhã. E, cara, você vai ver só o que a gente tem de lançamento aí. As inscrições vão estar disponíveis, provavelmente, a partir das oito da manhã. Vocês já devem estar recebendo o e-mail com o link da inscrição, tá? E, provavelmente, vai ser que nem da outra vez. A outra vez que a gente conseguiu lançar isso foi faz quatro meses, tá? E as inscrições acabaram super rápidas. A gente tirou do ar, galera. A gente não abriu de novo as inscrições até hoje. Então, por isso que eu digo, pra quem tem interesse mesmo, vale a pena realmente se inscrever, tá? Não perder tempo, não ficar namorando muito, tá? O que mais? Maravilha. Galera, o seguinte. Eu acho que já dá pra gente começar. Deixa eu só organizar as coisas aqui. Hoje eu tô tomando água, um desses paradinhas aqui, ó. Bom, galerinha. Acho que dá pra começar. Deixa eu organizar aqui o meu computador. Pra eu começar a transmitir os slides, etc, etc. Thales, cara. Aguarda o lançamento amanhã, rapaz. Aguarda a curiosidade. Lá vai tá bem explicado. É mais de uma linguagem de programação. Então, fica tranquilo aí. Valeu aí, Hernando. Cara, fico realmente muito feliz. Galera, vamos lá então, tá? Porque hoje eu não quero tomar também muito tempo de vocês. se eu também quero continuar casado, né? No dia do aniversário, ao invés de sair comer uma pizza, eu falei pra minha mulher, vou dar aula, né? Imagina a cara dela, como ficou. Mas, vamos lá. Deixa eu organizar aqui. Eu vou colocar a minha tela pra gravar e a minha câmera também. Então, a minha câmera tá indo gravar. E eu vou compartilhar a minha tela aqui. Aqui. Maravilha, galera. Muito bom, então. Coloquei aqui pra gravar, tá? Eu só vou dar uma olhada aqui no meu celular pra ver se a tela do meu computador tá aparecendo aqui pra todo mundo, tá? Então, isso aqui que é o mais importante nesse momento aqui. Maravilha, aparentemente, tá tudo ok. Então, eu vou começar. E hoje, a gente vai falar sobre um assunto bem bacana. Então, vamos lá. Olá, pessoal. Tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui da Code Education. Meu nome é Wesley Williams. E hoje, eu quero tratar com você sobre a introdução de um assunto muito importante, muito interessante e que realmente acaba fazendo uma certa bagunça na cabeça de muitos desenvolvedores que querem entender mais esse tipo de tecnologia, que é a famosa Elastic Stack. Legal? Então, hoje, o que eu quero fazer? Eu quero dar uma aula com uma parte teórica aqui pra você. Ou seja, nessa parte teórica, você vai ser capaz de entender os fundamentos principais dessa stack. E depois disso, eu vou trazer dois cases bem simples pra gente conseguir fazer na prática pra você ver tudo isso aí funcionando e deixar você com gostinho de caro mais. Legal? Então, essa é uma introdução, tá? Eu deixo muito claro que é uma introdução a esse mundo, tá? Esse mundo da Elastic é muito complexo, é muito grande. Eu também não sou especialista em todo esse range de ferramenta deles, tá? Como eu digo, eu sei mexer, já utilizei bastante, trabalho com isso, mas eu não sou o especialista ou do especialista, mas o que eu sei, sem dúvidas, eu consigo passar pra você e tento passar pra você de uma forma mais didática e dinâmica possível. Beleza? Então, vamos lá e vamos falar sobre Elastic Stack. Bom, primeiramente, antes de a gente sair falando de Elastic Stack, normalmente, a gente sempre ouvia falar nessa nomenclatura, ELK Stack, tá? E o que é isso no final das contas? O ELK Stack, né? Ele acabou vindo do E, do Elastic Search, tá? Provavelmente, você em algum dia já ouviu falar no Elastic Search, provavelmente, você deve saber que ele é uma engine, né? De Search e Analytics, então, praticamente, você consegue buscar as informações de uma forma muito rápida lá, mas hoje em dia, também, o Elastic, ele tem ferramentas fantásticas de agregações, de filtros e etc., pra que você consiga ali tirar o máximo de informações possíveis, legal? Então, olha bem o E aí no Elastic Search, legal? Depois disso, a gente vai pro L, do ELK, né? Que é o Logstash. O que é o Logstash? O Logstash, ele é um processador de dados através de pipelines que consegue receber, transformar e enviar dados simultaneamente, incluindo ao Elastic Search, ok? Então, o que que começou, como que é a ideia inicial, tá? A gente tem o Elastic Search, depois a gente tem o Logstash, e depois a gente precisa de um cara que é muito famoso também, e que muita gente adora utilizar, que é o famoso Kibana, legal? O Kibana, o que que ele faz? Ele permite aos usuários visualizarem os dados do Elastic Search através de gráficos e etc. A gente vai ver isso aí um pouco mais a fundo, mas é essa ideia aqui que eu queria trazer pra você inicialmente, quando a gente está falando sobre o ELK Stack, legal? ELK, Elastic Search, Logstash e Kibana, beleza? Então, aí, vem aí dessa história, como que vem a nomenclatura aí dessa stack. Aí, o que que acontece? Vamos falar rapidamente um pouquinho mais sobre cada um desses itens, tá? Provavelmente, você talvez não seja um especialista em Elastic Search, em Kibana, em etc. Ok? Então, vale a pena a gente dar uma recapitulada. A maioria das informações estão no próprio site da Elastic, elastic.co, ok? Eu estou deixando aqui embaixo também no slide, mas vamos lá. Então, é o seguinte, Elastic Search, praticamente ele é um banco de dados orientado a documentos, tá? Ou seja, quando você sobe as informações para criar os seus índices lá dentro, tudo aquilo que é indexado acaba virando documentos e esses documentos conseguem ter uma estrutura tão fácil de ser encontrada que é extremamente rápido você utilizar o Elastic Search, ok? Inclusive, tem muita gente que diz que existem algumas agregações, alguns tipos de filtros e etc., que, por exemplo, o Elastic Search consegue resolver problemas em segundos onde um Spark da vida demoraria algumas horas, tá? Então, o grande ponto aí é o seguinte, o Elastic Search, ele não deixa de ser um banco de dados no-sicle, tá? como você queira chamar, legal? Ele também, praticamente, é uma engine de busca. A maioria das pessoas começaram sempre a trabalhar com Elastic Search para buscar os dados. Ou seja, eu tenho todos os dados no meu banco de dados, mas eu quero fazer uma busca full text, eu quero trazer daqueles dados, daquela informação que buscaram os dados mais relevantes, eu quero ter um índice de relevância ali também para mim, tá? Um range de relevância, quer dizer, e o que acontece? Então, eu tenho o Elastic Search como uma engine de busca, uma search engine. E também, o Elastic Search, conforme os dados vão sendo acumulados lá, e a forma como que você vai conseguindo filtrar e agregar essa informação, você é capaz, utilizando tudo isso, fazer análise de dados, tá? Então, nesse mundo do BI, tá? Lembrando que o Elastic Search, ele não é necessariamente uma ferramenta específica de BI, mas ele consegue, através das informações que ele guarda, trazer muita inteligência para o seu negócio, da mesma forma que o Elastic Search não é necessariamente somente uma ferramenta de Big Data, mas a quantidade de informação que você consegue colocar lá dentro é quase que infinita, uma vez que ele é totalmente escalável e distribuído, legal? Ele é muito rápido, ok? Ele é escalável e ele tem também uma API REST, então, é muito fácil você conseguir fazer consultas e você consegue, por exemplo, fazer queries, você consegue enviar informações para serem gravadas, você consegue remover informações, você consegue colocar várias informações de uma vez só, você consegue alterar diversas informações de uma vez só, então, você tem diversos recursos ali que facilitam muito a sua vida para você conseguir, inclusive, manipular esses dados, principalmente a área de consultas, tá? As queries que você consegue fazer utilizando o Elastic Search são muito, mas muito poderosas mesmo, tá? E daí, o que que acontece, galera? O povo começou a perceber que o Elastic Search, ele consegue guardar dado para caramba, e o povo começou a perceber que esses dados, eles conseguem facilmente ser indexados, eles conseguem ser consultados rapidamente, você consegue dividi-los, você consegue colocar em índices diferentes, então, o pessoal ali começou a pensar, por que que eu não vou pegar os logs da minha aplicação, sei lá, do meu Apache, do meu MySQL, da minha aplicação XPTO, da minha aplicação Java, da minha aplicação PHP, e eu começar a guardar todos os logs dentro do Elastic Search, legal? Se eu conseguir guardar todos esses dados lá, provavelmente, esses dados vão ser dados de inteligência para eu conseguir inclusive monitorar todas as minhas aplicações, entender aonde estão os erros, aonde eu recebo mais requests, sei lá, erro 500, aonde que eu consigo ter mais erros, mais acertos, eu consigo ter diversas informações guardando logs dentro do Elastic Search, então, não demorou muito para os camaradas pensarem em criar uma ferramenta chamada de Logstash, essa ferramenta Logstash, qual que é a ideia dela? Ela teve um início com a ideia de manipular logs, ou seja, eu quero pegar um log, eu consigo pegar essas informações desse log e jogar praticamente dentro do Elastic Search, praticamente é isso, mas o negócio começou a ficar poderoso, então, o que acontece? O Logstash acabou virando um coletor de dados em tempo real e como você pode ver aí na imagem, eu consigo pegar dados de diversas fontes, eu consigo pegar todos esses dados juntos, eu consigo colocar esses dados numa pipeline, ou seja, numa espécie de uma esteira onde eu consigo manipular, tratar, transformar esses dados e depois eu consigo jogar esses dados para outros lugares, inclusive para o Elastic Search, legal? Ou seja, ele trabalha com pipelines, você vai ver que você tem uma input, uma output, você tem a forma de filtragem, você tem os plugins de filtragem, legal? Do Logstash que é realmente extremamente poderoso, legal? Ou seja, ele recebe dados de múltiplas fontes, ele normaliza e transforma os dados e ele envia os dados também para múltiplas fontes. Hoje, inclusive, você vai ver exemplos de a gente trabalhar com Logstash. Para a gente que trabalha principalmente na área do desenvolvimento, trabalhar monitorando aplicações, a melhor forma de você monitorar a aplicação, na realidade, eu acho que a única forma de você monitorar a aplicação é através de logs, mas você tem que trabalhar de uma forma inteligente com logs, você tem que conseguir coletar esses logs em tempo real, você tem que conseguir extrair os melhores dados desses logs em tempo real e conseguir visualizar essa informação bem tratada em tempo real. É isso que a gente está falando quando a gente vai falar do Logstash. Legal? Uma coisa interessante também do Logstash é que você tem diversos plugins que você pode utilizar que facilitam muito a sua vida para esse processo de filtragem, normalização, a parte de input, a parte de output, então realmente é algo extremamente fantástico e poderoso. Eu não vou ficar aqui enchendo apenas a bola, eu vou mostrar para você um exemplo mais para frente como é que funciona a dinâmica de tudo isso para a gente brincar um pouco. Legal? E aí, por fim, a gente tem um camarada chamado de Kibana, e aí você olha essa imagem bonita aí e uma coisa que pelo menos eu gosto muito e eu acho que a maioria dos desenvolvedores gostam, na realidade inclusive gestores é a parte de dashboards, gráficos, inteligência, tempo real, como que você consegue otimizar as coisas, e o Kibana ele traz tudo isso para você. Legal? O Kibana praticamente ele é uma plataforma que ela roda em cima do Elasticsearch e baseado nas informações do Elasticsearch ela consegue trazer e construir para você em tempo real gráficos, ela consegue trazer a listagem dos seus logs, por exemplo, tem recursos de machine learning, tem diversas integrações, então assim, Kibana é uma ferramenta extremamente poderosa normalmente e é muito fácil de utilizar, apesar de quando você precisa fazer algo complexo não fica brincadeira de criança, mas é algo uma ferramenta super legal para você conseguir utilizar e não tenho dúvidas que você vai gostar muito do Kibana. Legal? Então, o Kibana é uma ferramenta de visualização e exploração de dados, ela é usada com logs, análise de séries, monitoramento de aplicações e inteligência operacional. Para tudo que você imaginar, que você tem dado, que você conseguiu colocar dentro do Elasticsearch, provavelmente o Kibana vai conseguir te ajudar demais para você conseguir tirar e lapidar essas informações para você. Legal? E o mais interessante é ter essas informações em tempo real, tá? Não é apenas as informações, etc. A informação, os dados vão entrando e as coisas vão acontecendo ali para você. Ele é integrado ao Elasticsearch, tem agregadores e filtragem de dados, você consegue criar os seus próprios dashboards, então você pode criar suas visualizações, baseado nas suas visualizações, você cria os seus dashboards e coloca as suas views ali bonitinhas para você. Você consegue criar o seu próprio painel de avião ali para você. Legal? Você tem diversos tipos de gráficos até não querer mais. Legal? Gráficos interativos, inclusive. Então, assim, é uma super ferramenta que não deixa nada a desejar. Legal? Inclusive, o Kibana tem suporte a mapas. Legal? Então, você consegue pegar, sei lá, um mapa do mundo inteiro e eu quero falar, olha, as pessoas que estão acessando a minha plataforma, estão vindo daqui ou daqui, as minhas compras estão diminuindo ali, eu consigo fazer hitmap. Cara, é muita coisa realmente da forma como você vai trabalhando. Legal? Agora, eu acho que eu não sei se ficou uma questão aí que eu queria falar para você, que é o seguinte, eu falei para você que a nossa live hoje ia ser sobre Elastic Stack. E depois, no final das contas, eu acabei falando para você da ELK Stack. Afinal de contas, qual que é a diferença entre ELK Stack para Elastic Stack, na realidade? A diferença é a seguinte, um famoso camarada chamado Beats. Legal? Olha só que maneiro. o Beats, ele foi anunciado em 2015 e ele acabou entrando na família. Legal? Então, o que os caras perceberam? Eles falaram o seguinte, poxa, o Logstash, ele consegue realmente tratar e pegar logs de tudo quanto é jeito, de diversas formas. Mas, e se eu conseguisse criar pequenos agentes extremamente leves, que eu conseguisse colocar nas máquinas, nos servidores, em tudo quanto é lugar, e esses caras aí, a cada batida de, a cada toque, vamos dizer assim, esse camarada fosse mandando essas informações aí, tanto para o Logstash ou até mesmo diretamente para o Elastic Search. Então, essa que foi a grande sacada do Beats. Acabou virando uma família de componentes, legal, e eles definem o Beats como um Lightweight Data Shipper, ou seja, ele pega o dado, ok, e entrega isso tanto para o Elastic Search ou quanto para o Logstash de uma forma extremamente leve, ou seja, você tem 10 mil servidores, você instala um agentezinho nesses servidores e esse agente fica mandando essas informações ali para o seu Elastic Search ou para o seu Logstash, legal? Então, essa que é a grande sacada do Beats, tá? Como você pode ver, inclusive, aí nessa imagem, você vai perceber que a gente tem vários camaradas do Beats. Você tem o Audit Beats, o FileBeat, o HurtBeat, o WinLogBeat, o PackageBeat, o MetricBeat, tudo isso aí são camaradas diferentes que estão, que tem, que levam, que entregam informações diferentes tanto para o Logstash ou quanto para o Elastic Search, ok? Então, praticamente, ele é um agente coletor de dados, ele é integrado facilmente com o Elastic Search ou o Logstash, ou seja, tudo que for log métrica, dados de rede, dados que têm que ser auditados nas máquinas, nos servidores, verificar se algo está online ou não, uptime monitoring, todos esses tipos de informação, o Beats consegue pegar esses dados e ir jogando aí para os camaradas, legal? E uma coisa que é interessante, tá? Apesar de ser muito difícil de acontecer, pode ser que você tenha algum caso que nenhuma dessas ferramentas de Beats ou que as pessoas criaram e disponibilizaram, resolva o seu problema. Então, você consegue criar o seu próprio plugin, vamos dizer assim, do Beats e fazer com que esse cara fique mandando para o Elastic Search ou para o Logstash automaticamente, legal? Então, você pode construir o seu próprio Beats, legal? Então, esse é o logo do Beats e essa que é a grande ideia e essa que acabou compondo aí para a gente então, a famosa Elastic Stack, legal? Então, é basicamente isso aqui quando a gente está falando de Elastic Stack. Você tem o Kibana em cima lendo todos os dados, esses dados estão todos no Elastic Search e quem coloca os dados no Elastic Search pode ser o Beats, ok? Ou o Logstash ou mesmo o Beats enviando para o Logstash e o Logstash enviando os dados para o Elastic Search, legal? Então, essa é a famosa Elastic Stack que todo mundo fala, muita gente acaba ficando com dúvida das ferramentas da Elastic, normalmente a galera só fica pensando no Elastic Search e daí começa a ver um monte de desenho e outras coisas e acaba não sabendo. Então, isso aqui é a base toda da Elastic Stack. Uma coisa importante, tudo isso é open source, é licenciado free para todo mundo utilizar, ok? Porém, o que acontece? Tem uma empresa que chama Elastic, eu já tive o prazer, olha que cara bonito, de visitá-los em São Francisco, lá na empresa, legal? E grande parte das pessoas que trabalham nessa empresa é que mantém inclusive o Elastic Search, o Bits, etc. Mas fora isso, o que eles têm? Eles têm soluções para cloud, eles têm plugins e recursos totalmente licenciados, que são feitos apenas por eles, ou seja, se você quiser, você tem que pagar, ok? eles têm produtos de monitoramento, eles têm produtos de mapas, site search, enterprise search, app search, de infraestrutura, então eles têm muitos serviços baseados nessa stack. Então, se você precisa, vamos dizer, que o seu Kibana acabe virando um New Relic da vida, uma ferramenta de APM, a parte de APM, por exemplo, do New Relic, é praticamente você consegue ter utilizando a cloud do Elastic, por exemplo, tá? Então, essa que é a grande diferença, então você tem Elastic, que é a empresa, Elastic.co, ok? Essa empresa tem diversos produtos com a licença deles, mas em torno da ferramenta da Stack Open Source, que é o Elastic Search, o Filebit, não, o Kibana, o Logstash e o Bits. Legal? Então, essa que é a ideia aqui, para vocês entenderem toda a história e não ficar dúvida realmente sobre o que é o que em cada tecnologia, porque é muita tecnologia, é muita nomenclatura ao mesmo tempo, mas eu acho que com isso já deu para vocês terem aí uma noção. Ah, e antes de vocês falarem, eu não estou com a mesma camiseta daí, beleza? Então, vamos lá, meu povo. Exemplos práticos de hoje, tá? O que a gente vai fazer hoje? Qual que é a minha ideia aqui? Ideia inicial, nós utilizaremos o Logstash para importar um banco de dados de cidades no Elastic Search, ok? Ou seja, eu tenho um arquivo que é um banco de dados, tá? Um arquivo CSV, que é um banco de dados de cidades, ok? Então, tem uma porrada de cidades no mundo inteiro e um monte de informação dessas cidades. Qual que é o país, qual que é o nome, latitude, longitude, qual que é o estado, população, tem um monte dessas informações. O que que eu quero fazer? Eu quero conseguir importar facilmente essas informações no Elastic Search utilizando o Logstash, e eu quero criar um pie chart, um gráficozinho de pizza, trazendo, sei lá, os países com mais cidades de forma agrupada ali para a gente. Legal? Então, esse aí é um dos exemplos. Um outro exemplo é, eu quero utilizar com vocês o Filebit e o Logstash para importar um conjunto de logs do Apache. A gente vai conseguir visualizar todos esses logs no Apache e a gente vai entender um pouco mais sobre o padrão Grok e como ele pode facilitar a nossa vida para manipular dados. Ou seja, eu vou mostrar para vocês quando os dados chegam até o Logstash, como que a gente consegue manipular todas essas informações para que quando elas sejam indexadas no Elastic Search, fique tudo muito mais fácil para você fazer suas pesquisas, suas validações e tudo mais. Então, esse é o grande ponto que a gente tem hoje que é a nossa tarefinha aí que a gente vai brincar para fazer. Legal? Então, bora lá, vamos colocar a mão no código para a gente não perder mais tempo. Vamos lá. Ah, e é claro, antes disso, eu só queria fazer uma pergunta aqui para a galera, alguém ficou com alguma dúvida em relação a isso? Somente para eu saber, né? Às vezes eu já saio falando para caramba e etc. Se alguém ficou com alguma dúvida, faz uma pergunta aí para mim, eu vou dando uma olhada no chat aqui enquanto eu organizo aqui as minhas telas para eu conseguir trabalhar, para eu conseguir fazer a apresentação para vocês. Beleza? E é claro, se você não curtiu o nosso canal, curte, segue a gente no arroba DevFullCycle e amanhã tem lançamento, fica de olho no seu e-mail logo cedo que amanhã é o maior lançamento do nosso ano. Legal? Então, fica ligado para você não perder. Fechou? Então, maravilha, galera. Seguinte, seguinte, deixa eu preparar então aqui as coisas, eu acho que ficou claro, não foi nada também tão complexo, mas acaba poupando muito tempo do que você ficar lendo online, etc. Então, acho que uma explicação um pouco mais estruturada faz mais sentido aí para vocês. Fechou? Então, maravilha, meu povo. O que eu vou fazer agora aqui? Deixa eu organizar as minhas telas. vou dar um share. Maravilha. Deixa eu ver se todo mundo consegue enxergar o meu Visual Studio Code, tá? Eu estou aqui com o meu YouTube no meu celular também, então eu consigo ver como é que fica aí na tela para vocês. acredito que está tudo em ordem. Fechou então, meu povo? Vamos lá. Quero contextualizar vocês aqui. Legal? Seguinte, tem o meu terminal, ok? Depois eu passo para vocês, tá? Eu peguei uma imagem, um Docker Compose, eu fiz um clone de um repositório de um camarada na internet, onde ele tem um Docker Compose que basicamente sobe para a gente o Elasticsearch, sobe para a gente o Kibana e sobe para a gente também o Logstash, tá? Então, essa que é a ideia. Eu vou utilizar Docker para ter todos esses ambientes para a gente trabalhar, mas para ficar mais fácil, para falar a verdade da forma como a gente vai trabalhar hoje aqui, eu poderia fazer isso inclusive tudo na minha máquina e não teria nenhum problema no final das contas, tá? Mas de qualquer forma, vamos organizar tudo isso. Qual que é o meu objetivo aqui então, pessoal? Eu tenho aqui algumas pastinhas e a primeira pastinha que eu quero que você se preocupe, tá? A primeira não, nesse momento, a única, essa pasta aqui chamada de Logstash, tá? Essa pastinha aqui, Logstash, ela simplesmente é muito simples, tá? Então, é uma coisa que eu quero deixar claro para vocês, tá? Deixa eu entrar aqui, Download Logstash. Galera, eu não sei se vocês já perceberam, mas tudo que você fizer, por exemplo, você vai dar um Download Logstash, Download Filebit, Download Elasticsearch, tudo, galera, é muito simples, é baixar um arquivo e descompactar e depois você vai rodar um executável e passar o arquivo de configuração para ele. É somente isso, tá? Por isso que eu estou dizendo, assim, é muito tranquilo para você trabalhar com Logstash. E é exatamente isso que eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma pastinha Logstash, tá? Essa pastinha CSV, eu criei aqui dentro só para eu guardar aquelas cidades que eu falei do mundo que a gente vai trabalhar, tá? Então, e aqui eu tenho uma pastinha chamada Pipeline, que é onde eu tenho as configurações. Legal? Então, como é que vai funcionar isso aqui, galera? Seguinte, nesse config aqui do Logstash, tá? Eu tenho algumas configurações simples que eu não preciso nem mexer, que ele simplesmente está falando aonde que ele vai se conectar no Elasticsearch e a senha aqui do meu Elasticsearch. Praticamente, nesse ponto, você nem vai mexer. Legal? Aonde você vai mexer e ainda aonde você ainda vai mexer ainda junto comigo no final das contas é aqui, nesse arquivo que fica dentro de Pipeline chamado Logstash.conf. Legal? Nesse arquivo aqui que toda a mágica, vamos dizer, acontece. Legal? Por quê? Porque a gente tem uma input e a gente tem uma output. O que que isso significa? que aqui é como que a gente vai se comportar com a entrada dos dados e como que o que a gente vai fazer na saída dos dados. Legal? Olha só que interessante para você, galera. Olha só que maluco, que muito louco mesmo. Eu vou escrever aqui, olha só. HTTP. Abrir e fecha. Somente isso. Ok? E o output que eu vou dar aqui, eu vou colocar stdout, ou seja, para sair na minha saída padrão aqui do meu computador. Legal? O que que significa? Significa que tudo que eu receber de requisição aqui no meu Logstash, ele vai receber e vai mandar esse camarada aqui de volta. Esse output poderia ser num arquivo, poderia ser num Elasticsearch, poderia ser num Kafka, poderia ser em tudo quanto é coisa. Mas isso aqui é somente para eu mostrar para você como que essa parada acaba ficando bem simples. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou dar um Docker Compose App menos D aqui para subir tudo. ele já tinha já tinha colocado ele no ar, então eu vou dar um Docker Compose Restart Log Stash. Legal? Então eu estou aqui dando um restarting aqui no Logstash. Beleza? E agora aqui no meu Logstash eu consigo colocar aqui Logs Logstash, tá? Isso aqui é um recurso do Docker somente para eu ver o que está rolando lá no meu Logstash. Isso aqui é log antigo meu, tá, galera? Acho que era até melhor matar esse camarada. Deixa eu matar esse container e subir de novo. Docker Compose Down, acho que vai ficar melhor. Docker Compose App menos D, vamos ver se ele cria, se fica melhor dessa forma. Aqui, ó, ele está subindo agora aqui o meu Logstash, tá? Demora um pouquinho. a gente tem que esperar, mas o grande ponto é o seguinte, assim que o Logstash ele estiver de pé, o que que vai acontecer? Na primeira vez, inclusive, ele demora mais para subir. O que que vai acontecer? A gente, aqui, subiu, tá aguardando na porta aqui, etc, subiu o Logstash. Olha só que maneiro que eu vou fazer. eu vou pegar aqui, deixa eu ver, que eu já tenho aberto aqui, o meu Postman, legal? E o meu Postman aqui, eu vou colocar Olá, e vou dar um Send aqui para mim. Legal? E eu recebi aqui um Ok, como o Response, que foi o próprio Logstash que deu para mim. Olha só que maneiro agora. Eu recebi uma requisição com a mensagem Olá, com a versão tal, no horário tal, através de uma extensão do Chrome, a linguagem, todas as informações que eu recebi via HTTP estão aqui agora no Logstash. Legal? Ou seja, olha que maneiro. e o Logstash ele simplesmente cuspiu isso como output para mim. Legal? Então, é bem simples dessa forma mesmo. Ou seja, você manda informação, eu falei que é para ele utilizar aqui um plugin de HTTP, e eu falei, olha, quando você receber via HTTP, manda a informação que você recebeu aqui no SD Alt. Simples assim. Ok? Ou seja, o Logstash, de forma geral, o conceito e a ideia principal dele é extremamente simples. Então, é exatamente essa simplicidade que eu quero tentar trazer e mostrar para você hoje. Legal? Como que eu quero mostrar essa simplicidade e para não deixar as coisas mais complexas para você? eu quero pegar esse arquivo CSV, ok? Onde eu tenho uma porrada de cidade, tem cidade, blá, 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 tá vendo? É um CSV bem grande e eu quero pegar essas cidades e simplesmente jogar esses camaradas no Elastic Search. Esse que é o meu objetivo agora aqui. O grande ponto é que, olha só, que interessante, tá? Olha só que maneiro. Eu vou pegar uma dessas cidades aqui, vou pegar uma linha desse camarada aqui e vou jogar aqui no meu postman. Dessa forma aqui. E vou dar um Send. Dei um Send. Agora eu vou chegar aqui no meu Logstash e olha só o que eu vou receber aqui. uma mensagem com esse meu arquivão, com o resultado desse meu arquivo CSV. Mas dessa forma, se por exemplo, eu fosse mandar para o Elastic Search, iria ser ruim eu ter uma aqui chamada Message e aí um monte de dado ali que não faz tanto sentido para mim. Legal? Então, como que eu consigo filtrar e tratar melhor essa informação antes de eu jogar, por exemplo, num Elastic Search da vida. E é por isso que o Logstash tem uma ferramenta fantástica que é chamada de filtros. Legal? Você consegue filtrar a informação e trabalhar com ela. Olha só que interessante que eu quero mostrar aqui para vocês. antes do output eu vou colocar aqui escrito filter e aqui dentro desse filter eu posso fazer um monte de coisas. Eu posso converter dados, eu consigo adicionar campos, eu consigo remover campos, eu consigo tratar campos e eu consigo inclusive manipular arquivo CSV. Ok? Então, olha só que maneiro. Eu vou pegar aqui e vou colocar um plugin aqui, um filtro de CSV. Legal? E eu vou falar o seguinte, esse plugin de CSV ele tem essas colunas aqui que eu já tenho. São essas colunas que eu já tenho. A sintaxe é bem simples inclusive, se você perceber. Basicamente eu tenho o CSV e eu fiz uma setinha para cá e eu tenho todas as colunas que são essas aqui, foi daqui que eu copiei. Siri, Siri, Aski e latitude, longitude, tem todas essas informações aqui. Legal? Deixa eu salvar isso aqui. Eu vou dar um restart aqui no logstash, restart no logstash para ele reiniciar esse pipeline nosso aqui para garantir que fica bem simples. legal? Vamos ver. Deixa eu ver os logs aqui para ver se já está pronto. Está iniciando ainda, o camarada. Opa, ele deu um shutdown aqui para a gente. se ele deu um shutdown eu fiz alguma besteira. E eu fico falando que as coisas são fáceis e no fim as coisas não são fáceis, elas dão erro. Vamos ver o que eu fiz de errado aqui. Eu tenho aqui o meu CSV dentro do meu filter. eu tenho meu CSV CSV, né? E não CVS. Eu vou falar isso para vocês, pessoal. Aqui em Orlando, tem, em Orlando não, nos Estados Unidos inteiro eu acho que tem, tem uma bendita de uma farmácia que chama CVS. Então, toda vez que eu vou falar em CSV, eu misturo com a famosa CVS e dá no que dá. Mas ok. Vamos lá. Aguardar subir para ver se não era só isso. Pipeline is running. Aqui. maravilha. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma dessas linhas aqui que está no formato de CSV. Vou jogar aqui no meu postman. Ah, já estava aqui inclusive. Eu vou dar um send. Agora aqui eu vou ver o log novamente. Ele trouxe o log. Mas olha só galera. era cidade, longitude, country, capital, city, asci, admin name, population. Está vendo todas essas informações que estão no message? Também ele criou um campo para cada cidade. simplesmente porque eu coloquei esse pluginzinho aqui de CSV colocando as colunas que eu queria trabalhar. Obviamente que eu consigo tratar muito mais. Eu consigo colocar qual é o separador. Eu consigo é um plugin que ele é bem completo. No meu caso, o meu CSV era bem simples, então eu não precisava nada mais do que isso. Mas perceba que olha a facilidade que eu consegui trazer nesse meu caso. E se eu não me engano, eu não lembro de cabeça, eu posso estar muito errado, mas eu acho que eu posso colocar aqui um mutate, remove field, e daí quando eu dou um remove field, eu posso, por exemplo, remover o meu campo message. que daí eu não preciso mais dele. Mas eu não vou fazer isso agora, eu posso adicionar outros fields também, eu posso converter dados que estavam, sei lá, em integer, para float, para string, eu consigo rodar expressões regulares, eu consigo fazer if, eu consigo fazer if, se a cidade é dos Estados Unidos, então não trata dessa forma, se não faz tudo maiúsculo, eu consigo fazer tudo isso, eu consigo, depois que isso é colocado, eu consigo fazer coisas fantásticas, eu consigo fazer tipo assim, if city, eu posso até colocar uma expressão regular, no formato de cidade, tiver o nome de Tampa, sei lá, que é a cidade aqui nos Estados Unidos, aí, por exemplo, remove ou muda a população, saca? Mas assim, é tudo muito simples de você conseguir trabalhar aqui com isso, tá? Então, olha só quantas linhas eu tive que fazer para utilizar o Logstash, mas é óbvio, tá? É óbvio que ninguém vai ficar trabalhando só com requisição HTTP, principalmente se eu já tenho um arquivo com todas as cidades aqui para mim. Então, nesse caso, o que que eu vou fazer? eu vou adicionar mais um tipo de input, que é o meu file. O meu file, eu vou falar o seguinte, olha, o path para esse arquivo é a pasta barra csv barra deixa eu copiar daqui para não ficar nome errado, né? .csv Eu posso colocar também assim, um start position para ele começar a pegar os arquivos do início beginning 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 dessa forma. Ou seja, agora, quando ele for fazer essas coisas, ele vai ler tudo isso dos arquivos e vai jogar a informação para cá. Simples assim. Ok? Mas, eu também não quero ficar jogando isso aqui para a minha tela. Ok? Então, o que que eu vou fazer aqui nesse meu caso? Eu vou jogar esse camarada para o meu Elastic Search. Então, olha só, eu vou colocar assim, Elastic Search, Elastic Search, aí eu vou colocar Hosts, porque eu posso ter mais de um Host. Elastic Search Password Change Me e o nome do Index, que é o nome que eu vou criar, que é o índice, o nome do índice, eu vou chamar esse de C Cities. Ok? Então, qual que é a minha ideia? Quando eu rodar isso aqui, ele vai ler esse arquivo, rodar essa transformação e jogar as informações para esse Host aqui do Elastic Search. Praticamente, é isso aqui que eu quero fazer. Vamos ver se eu não comi nenhuma gafe aqui. Vou rodar. bom, Bom, aparentemente não deu nenhum erro, assim, de cara no meu computador, né? O Logstash ainda está de pé. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar num camarada aqui chamado Kibana. Deixa eu colocar aqui, essa é a URL que ele já está de pé. O Kibana, ele tem a senha Elastic, a senha ChangeMe. E agora eu tenho que verificar se um índice foi criado. Então, eu vou chegar aqui, vou em Index Patterns. Vou clicar aqui, Create Index Patterns. E olha só que maravilha, Siris está aqui. Está vendo? Ou seja, foi aquele índice que o Logstash colocou aqui para a gente. Então, eu vou colocar aqui um índice. Não preciso colocar o timestamp aqui nesse meu caso. Criar esse padrão de índice e pronto, galera. Olha só que maneiro. Se eu chegar agora aqui, todos os dados daquela minha cidade já estão aqui no meu Elasticsearch. Simples assim. Além disso, com mais informações que eu precisava. Ó, tem todos os dados da Message, que eram os dados que vieram, né? Mas, separados pelo aquele filtro do CSV. Legal? Latitude, longitude, ISO 2, ISO 3, ID da cidade, capital, tem algumas que tem, admin, name. Sei lá, eu acho que é o prefeito da cidade e etc. A população. Então, eu já tenho todos esses dados aqui que eu consigo trabalhar. Legal? E tudo isso eu já consigo ver no Kibana. E se essas informações estivessem entrando ainda aqui para a gente, em tempo real a gente conseguiria vendo essa informação caindo aqui para a gente. O mais maneiro é que você pode chegar aqui e criar uma nova visualização. Deixa eu ver se eu consigo criar uma rápida aqui. Eu falo, eu quero criar uma visualização baseada nas cidades para ele contar numa agregação de um termo baseado no país, que é no country, para ele trazer a quantidade de registro que tem no mesmo país, que significa a quantidade de cidades no final das contas. Eu vou fazer isso para os últimos, sei lá, mil registros. E pronto. Olha só que maneiro, galera. O gráfico aqui para a gente já está pronto. Ou seja, Estados Unidos, nesse arquivo, tinha 4.864 cidades, representando 37%. Rússia, China, todos esses caras aqui. Ah, se eu não quiser mil cidades, eu vou colocar aqui, sei lá, eu quero colocar as 10 primeiras cidades. Fica assim. Mas, as que não estão colocadas, eu vou colocar assim, outras aqui para mim. E vou dar um show aqui para mim. Agora, o que acontece? Eu tenho a maioria aqui para mim. Opa, ele não atualizou no final das contas, né? Mabel, custom, lembra? Cidades. Bom, ele não quis atualizar o que eu queria fazer, eu não vou ficar perdendo tempo com isso. Mas o fato, galera, olha que massa. Eu acabei de criar esse gráfico com uma facilidade extremamente simples, pegando um dado que é muito fácil. eu posso simplesmente criar, salvar, eu vou colocar aqui. Países versus cidades. Acabei de salvar e já tenho essa minha visualização. Se eu quiser chegar aqui em algum momento e criar um dashboard, eu vou, consigo criar um dashboard adicionando visualizações aqui dentro. Entendeu? Então, assim, é muito simples, dou um add aqui, países versus cidades. Prontinho. Já está aqui no meu dashboard que eu consigo controlar tamanho e tudo mais. E eu escolho. Essas informações são dos últimos 15 minutos. Porque isso aqui pode mudar a cada minuto, por exemplo. Tá? Isso aqui pode mudar a cada segundo. Então, ele fica processando isso o tempo que for. Ok? Então, olha só que maneiro que é esse tipo de informação que a gente acaba trazendo aí nesses casos. Beleza? Isso aí era uma coisa que eu queria trazer para vocês. Outra coisa que eu queria trazer é fazer a mesma coisa agora, mas usando o file bit. Legal? O file bit, ele é tão simples, eu acho que ele é mais simples ainda do que necessariamente logstash. Por quê? Olha só que maneiro. Como é que eu instalo o file bit no meu cliente? Eu faço o seguinte. Download file bit elastic. Entro aqui, baixo o arquivo e descompacto e só. Isso aí já vai deixar meio que pronto o que você precisa saber. Legal? Aí, o que que acontece? Olha só que maneiro. Eu já descompactei o meu file bit aqui. Legal? Não tem nada mais. Deixa eu já fechar esse pipeline aqui. Olha só que maneiro. No file bit, eu tenho diversos arquivinhos aqui. No momento, você só vai se preocupar com um, que é o arquivo de configuração do file bit. Que é o file bit.yaml. que é esse cara aqui. Você abrindo ele, ele vai falar o seguinte para você. Qual que é o tipo de input? É log? Vai ser log que está ativado? Normalmente, isso vem como falso. Você coloca como true. Legal? E aí, você fala qual que é o caminho que você quer monitorar caso tenha mudanças em arquivos. E nesse caso aqui, eu chamei de apache.log. Por quê? Porque eu criei um arquivo aqui chamado apache.log que tem um trilhão de arquivos de apache. De logs de apache. Eu busquei na internet, não são logs meus, nem sei de onde eles vieram. Busquei e peguei no GitHub de alguém. Então, o que vai acontecer aqui com o meu file bit.yaml? Praticamente. Ele vai ler esse meu arquivo apache.log e daí, ele vai perguntar para onde você quer que eu envie? Aí, ele pode assim, você pode mandar direto para o Elasticsearch ou você pode mandar para o Logstash. Legal? O que eu vou fazer no final das contas? Eu vou fazer ele enviar para o Logstash para a gente poder mexer um pouco mais nesse arquivo. Legal? Então, olha só o que eu vou fazer agora aqui. O file bit já está configurado. Perceba, galera, é só isso de configuração. É só isso de configuração. Óbvio, se você tiver log mais complexo, multiline, você pode configurar, passar expressão regular e etc. Mas, de forma geral, é só isso que a gente vai fazer nesse arquivo. Aí, o que a gente vai fazer, simplesmente? Esse apache.log já está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui também no meu Logstash. Dentro aqui do meu Logstash da pastinha do arquivinho aqui, da pastinha Pipeline, eu vou criar um outro arquivinho aqui que eu vou chamar de apache.conf. Que vai ser um outro Pipeline que eu vou fazer caso eu vá receber arquivos. Legal? E quais são os arquivos que eu vou receber? Eu vou receber os logs do Apache. Ponto. Eu vou receber logs. Então, nesse meu caso, praticamente, da mesma forma como qualquer coisa, eu tenho um input, eu tenho o filter e eu tenho o output. Beleza? É praticamente isso que eu tenho aqui no meu apache.conf. Legal? Mas, olha que maneiro que eu quero mostrar aqui para vocês antes de a gente chegar nesse ponto. Antes de a gente mandar os arquivos para o Logstash. A gente vai fazer o seguinte. Olha só que maneiro. Alguém aqui já ouviu falar em Grock? Um padrão Grock? Tá? O que que serve o Grock? O Grock serve para a gente conseguir manipular informações que estão em qualquer padrão. Legal? Então, olha só que maneiro. Eu vou aqui pegar uma linha daquele meu Apache. Eu acho que eu já tenho aqui que eu deixo separadinho para vocês. aqui, aqui, é uma linha do log do Apache. Tá? Isso aqui é uma linha. Isso aqui chama Grock Debugger. Dá para fazer isso lá no Kibana também. Tá? Se eu for aqui no Kibana, se eu for em DevTools, você vai aqui Grock Debugger, você coloca os seus dados de exemplo aqui, e aqui, eu falo, qual que é o meu padrão Grock que eu vou usar? e eu posso falar o seguinte, olha, aqui, eu vou utilizar assim, eu vou colocar, eu coloco o nome do padrão que eu quero utilizar, dois pontos, o campo que eu quero que ele vire. Então, por exemplo, eu falo assim, isso aqui vai ser um IP, e o nome do campo vai ser IP. Eu vou dar um simulate, e ele já vai perceber que logo no início aqui, já tem um IP, ok? E ele já transforma isso aqui. Ah, e essa parte aqui, isso aqui? Ah, eu posso ir fazendo o padrão se dando certo, eu posso ir repetindo os dados, por exemplo, e perceba que ele ainda está batendo os dados, ok? Está batendo os dados, opa, parou de bater, porque eu provavelmente vou ter que passar uma expressão regular aqui, desse colchete. Aí, 17, eu posso falar que é um number, tá? Eu posso usando expressões regulares para conseguir ir extraindo todas essas informações aqui para mim, conforme eu vá precisando. O grande ponto é que muita gente já fez isso, e os caras criaram esses patterns aqui do Grock. Está vendo? Então, quando eu falei que eu ia usar IP, ele está rodando uma expressão regular aqui, que pode ser tanto IPv6 ponto IPv4. Se for o IPv4, essa aqui é a expressão regular que ele usa para fazer o IP. Se for IPv6, é esse aqui. Está vendo? Então, se for caminho de arquivos, está vendo? Então, ele tem padrão de tudo quanto é jeito, mês, dia, e etc. Legal? Então, isso aqui é muito massa. Por quê? Porque te ajuda a pegar tudo quanto é tipo de informação de uma forma muito simples. E, como o Apache já é algo muito comum, existe um padrão Grock, pronto para o Apache. Se você coloca assim, common, Apache log, olha só que maneiro. Deixa eu colocar lá no Kibana que fica melhor para vocês olharem, eu acho. Olha só, ele está pegando todo esse log do Apache e está transformando isso em campos, está vendo? Que eu posso usar. Ou seja, tem a request, a autenticação, o verbo HTTP, a response, o número de bytes, o IP, HTTP version, timestamp, disso aqui. Ou seja, perceba que com isso aqui eu consigo fazer um filtro muito maluco utilizando esse padrão Grock. Ok? Então, olha só o que eu vou fazer agora então aqui. Eu acho que vocês já me pegaram, já pegaram a ideia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar assim, Grock, aí eu vou dar um match, e no match aqui eu vou falar o seguinte, olha, na sua message, que é onde, é o campo aonde sempre fica a informação que vem o log, né? Eu quero que no final das contas, isso aqui vire um common Apache log. Cara, simples assim, e ele já vai transformar cada campo certinho do seu log em campos para ficar mais fácil para o Elasticsearch indexar. Legal? O mais maluco ainda, que eu copio isso aqui para ir no Elasticsearch, o output vai no Elasticsearch, e o input, você não vai acreditar, opa, e o input, você não vai acreditar a dificuldade. A gente vai utilizar o file bit, não vai? Olha só que dificuldade. bits. Aí eu tenho que colocar port 5000. Galera, tá pronto esse pipeline para eu pegar os logs do Apache, que ficam rodando numa máquina, num servidor, usando o bit, jogando para o Elasticsearch de forma totalmente tratada para eu conseguir extrair as informações que eu quiser. Legal? Agora uma coisa, você tem que tomar cuidado. Todos os dados que caem do Apache, também vão cair nesse do Logstash. E você tem que tomar cuidado para isso aqui não querer virar CSV. Então o que a gente pode fazer para esses dados não serem tratados como CSV? A gente pode tratar da seguinte forma. sempre quando um dado vai vir do file bit, ele tem um tipo de agente que chama file bit. O agente type é o file bit. Então nesse caso aqui, o que a gente pode fazer simplesmente? Eu posso colocar assim, ó, if agente agent type for diferente, né, de file bit, aí sim usa essa parada aqui do CSV. Senão ele vai querer tacar CSV nos meus logs do Apache e eu não quero isso. Legal? Eu acho que é isso. Eu acho que está feito. Vamos ver se vai funcionar agora aqui. Para eu fazer isso aqui funcionar, eu vou ter que fazer duas coisas. Uma coisa, rodar o file bit, tá, que eu já tenho aqui, e reiniciar o meu Logstash. Então eu vou dar um restart no meu Logstash e no file bit, no file bit eu vou fazer assim, file bit menos e. O menos e é para ele ficar mostrando o output na tela, os logs na tela para a gente saber o que está rolando, tá? Então, olha só que interessante. Ele está tentando mandar os dados, mas ele não está conseguindo se conectar, tá? Ele não está conseguindo se conectar. E por que ele não está conseguindo se conectar, provavelmente? porque o meu Logstash estava fora do ar porque eu estava reiniciando, tá? Então esse aqui é um motivo para isso aqui estar acontecendo. Vamos aguardar mais um pouquinho para ver se ele tenta novamente mais uma conexão aqui com o Logstash. Quando ele consegue a conexão, ele fala que a conexão foi established. e deixa eu ver como é que está o log do meu Logstash. Hum, meu Logstash está fora do ar realmente. Eu fiz alguma coisa de errado aqui nos meus arquivinhos. Apache. Apache.conf Beats, Filter Grok. Deixa eu tentar pegar onde que eu errei. deixa eu fazer o seguinte para ficar mais fácil. eu vou comentar toda essa pipeline aqui somente para garantir que o problema não é no coisa porque eu não quero ficar tomando surra hoje aqui no meu aniversário, né? Acho que todo mundo me compreende. Vamos aguardar, ver se esse cara sobe. Se ele subir e cair é porque está no ar. Opa, bits aqui, starting server. Opa, tinha um erro no meu if, provavelmente. agora vamos ver se ele se conecta. Para ver se esse camarada se conecta aqui. E alguém me falou que os dois estavam com o nome de Siri também, né? Putz, isso aqui vai dar uma dor de cabeça. Vou chamar isso aqui de Apache. Vou renomear o nome do meu arquivo de Apache.log. Pronto. Os meus arquivos do Apache vão ficar, os meus arquivos de cidade vão ficar logueados como de cidades. Quer ver, ó? Vamos lá. O meu if estava errado? Vocês falaram que estava errado? If, event type, por diferente, file bit. É isso aqui que estava errado, né, galera? Beleza. Vamos lá. Vamos aqui. Eu vou reiniciar esse cara aqui. Vou parar meu file bit. e vou subir meu file bit. Apesar que eu acho que ele não vai mandar o mesmo arquivo duas vezes. Vamos ver. Ele tem uma paradinha que é um arquivinho onde ele mostra o histórico da onde que as coisas já foram, entendeu? Deixa eu aqui no meu file bit. Eu vou duplicar esse log. Log 2. E eu vou aqui no meu file bit. .yaml e eu vou colocar a pasta log 2. Vou salvar. E vamos ver se vai. Conexão established aqui. Então, pelo jeito, está indo agora os meus logs de forma correta. Vou aqui no meu Kibana. Patterns. vou criar aqui e apareceu os meus logs do Apache. Vou criar meu índice. Vou falar que eles podem vir como timestamp. Vieram. E agora aqui eu vou mudar de series para Apache. E está aqui os meus logs do Apache chegando. Legal? E aqui eu tenho todas as informações que estão mandando. Desde o agente que é o file bit que está mandando a informação. O meu hostname que é o Mac Mini que é o meu computador que eu estou utilizando. O SX, o HTTP version. Ele traz todas essas informações, galera. Então, e tudo isso aqui é tempo real. E com baseado nessas informações você consegue criar os gráficos que você quiser. Eu consigo criar gráfico e falando, olha, desses meus caras, quais são as minhas métricas? Quantos HTTP 200 eu tive? Quantos HTTP 500 eu tive? Quanto 404 eu tive? Você pode fazer as comparações, você pode fazer o que você quiser com essas informações. Ok? Então, esse tipo de informação, esses tipos de stack são coisas que você precisa saber para monitorar a sua aplicação. Como é que você monitora a sua aplicação hoje? Tem cliente que monitora. O cliente ligou e falou que deu problema. Esse é o seu monitor. Agora, se você tiver um monitor de mostra, a quantidade de logs de erro que você teve, quais são os tipos de log que você teve, cara, é uma infinidade de coisas. A quantidade, você consegue verificar se a sua aplicação está fora do ar, se não está fora, você consegue monitorar pods de Kubernetes, você consegue monitorar containers de Docker. Então, dá para fazer tanta coisa com isso aqui que é um outro mundo. Então, essa era a informação que eu queria te trazer hoje, meu querido aluno, que eu considero por estar aqui comigo hoje, essa hora da noite, num domingão, vendo a gente falar de Elastic. Eu realmente espero aí que você tenha gostado, legal, e realmente acredito que esse tipo de informação, mostrando assim na prática, mesmo que sejam exemplos extremamente simples, vão fazer diferença para a sua carreira profissional. Afinal de contas, hoje em dia, programador não só programa, programadora, profissão programador, já está sendo extinta. Agora é desenvolvedor, e desenvolvedor é o camarada que desenvolve soluções. E esse cara que desenvolve soluções está virando um cara chamado Dev Full Cycle, onde ele começa desde o desenvolvimento até a monitoração, o monitoramento da aplicação. Então, esse ciclo todo, você precisa saber. Legal? Então, essa era a grande informação que eu queria trazer para você hoje. Eu, sinceramente, não sei se você já conhecia ou não, mas espero que você tenha gostado. É isso aí. E aí, meu povo? Gostaram aí? Quem nunca tinha tido contato com o Elastic Stack? Deu para ter uma palinha, né? Hoje a gente conseguiu mexer com o Kibana, com o Elastic Search, a gente conseguiu mexer com o Logstash e com o Filebit. A gente conseguiu reusar, utilizar, obviamente, de forma bem simples, o Elastic, o Stack, né? Porque essas tecnologias a gente conseguiu trabalhar e botar tudo isso junto, tá? Eu realmente espero que vocês tenham gostado aí. Vocês curtiram? Alguém aqui já tinha tido alguma experiência com isso, etc? Se eu estiver olhando torto, tá? é porque meu chat tá numa posição diferente da minha câmera. Bacana, né, Diego? Dá pra fazer muita coisa, cara. Pensa que tudo quanto é informação que tiver você guarda, você guarda. E com Logstash você consegue manipular essa informação e filtrar pra deixar essa informação mais pura possível lá no servidor. E como você pode ter visto, é muito fácil você fazer isso. você tem esses padrões do GROC, você tem esses plugins de CSV, de file. Cara, é muito gostoso, inclusive, mexer com essas informações. Né? É muito legal, realmente, mexer com essas informações. Falando nisso, quem aqui tá preparado pro lançamento de amanhã? Quem aqui sabe que a gente vai ter lançamento amanhã? é bom que a gente já faz um esquento aqui pro lançamento de amanhã, porque amanhã pra gente vai ser um dos dias mais importantes do ano. Essa semana aí vai ser muito importante, que é onde a gente vai ter o nosso lançamento e eu não quero dar spoilers, apesar de a gente já ter mais de acho que 130 pessoas, basicamente, já nesse esquema, fazendo, os feedbacks são ótimos, né? Mas quem aí tá sabendo? Amanhã, galera, fiquem ligados no e-mail de vocês, tá? Logo pela manhã, perto de 8 horas da manhã, a gente vai disparar um e-mail onde a gente vai soltar o nosso maior lançamento, o nosso produto mais moldado que a gente fez na nossa história até hoje, tá? Então, é isso que eu quero que vocês fiquem ligados. Só vai acontecer essa semana, né? Teve gente que da outra vez não acreditou e ficou de fora, né? Isso aconteceu quatro meses atrás, tá? E agora a gente tá trazendo mais essa oportunidade somente nessa semana, tá? Então, galera, se você não tá sabendo que a gente vai ter lançamento, fique ligado, 8 horas da manhã, cara, se você quiser realmente dar um boom na sua carreira, você tem que assistir o vídeo inteiro que eu vou postar amanhã, beleza? Então, se você não tá na nossa lista de e-mails, eu me preocuparia agora, já entraria nessa lista. Tá todo mundo aí na nossa lista de e-mail? Eu acredito que tá, né? Se não tivesse, eu não tinha recebido o link pra clicar pra assistir da aula de hoje. Mas, independente disso, galera, queria dizer que, cara, realmente, tipo assim, não tem um prazer maior pra mim do que fazer isso que eu tô fazendo, saca? Estudar, testar, brincar com as tecnologias, daí tentar moldar todo esse conhecimento e conseguir passar pra vocês, cara, mesmo, tipo, aniversário, sabe? Isso, pra mim, é um presente de aniversário. Eu acho que quando você tem algo pra falar na sua vida, né? E pessoas pra escutar a mensagem que você tá passando, mas escutar de verdade, cara, isso não tem preço, saca? E eu tô mega feliz de eu ter essa audiência que a gente sempre tem, independente de números hoje, né? Nunca faço live de domingo, mas durante as semanas, cara, na plataforma da Esco Afinete, a gente tem mais de 170 mil pessoas. Tem noção de quanto que é isso? Então, cara, eu fico mega feliz e esse é o melhor presente de aniversário que eu poderia ter. Passar aqui dando aula, fazendo o que eu mais gosto de fazer, que também é transmitir um pouco do que eu sei pra galera. Beleza? Galerinha do mal, vou jantar agora, vou descansar, porque amanhã vai ser o início de uma semana maluca porque a gente vai ter esse lançamento. Então, você também vai dormir, se prepara, fica de olho no seu e-mail pra você não perder essa oportunidade que a gente vai lançar. Não é papinho de vendedor, você vai assistir o vídeo, você vai entender do que eu tô dizendo. Beleza? Galera, de qualquer forma, muito obrigado por vocês estarem comigo até essa hora aqui, tá? Valeu mesmo pelos felizes aniversários que vocês me deram, tá? Durmam bem, ótima semana, Deus abençoe todo mundo aí e que a gente tem uma semana maravilhosa pra todo mundo aí. Beleza? Ótima semana pra todo mundo e a gente se vê por aí. e aí Obrigado.